Oi gente, bom dia! Está aqui na barragem perto da fazenda Lavrinhas que liga Campos do Jordão a Pinda aqui é a região de Pinda já a gente acampou aqui nessa lagoa que está aqui ao fundo a gente acampou aqui mais ou menos aqui, onde está essa árvore e eu e Josiel viemos de carro, o carro ficou uns 200 metros uns 150 metros mais ou menos e estão finalizando é isso aí foi meu primeiro acampamento foi, peguei uma noite de chuva meu primeiro acampamento com chuva a barraquinha suportou bem e está ali aqui é uma barragem, lugar lindo ainda catamos lambarezinho mas depois que clareou também ficou ruim demais e está aí mais um acampamento selvagem, pessoal dá uma força aí se inscreve no meu canal e dá um joinha lá e dá um toque no sininho todo vídeo que eu postar vocês serão notificados dá uma força aí no meu vídeo para ele crescer estou usando aqui um boné do Clube de Aventura Atma de São Paulo um grupo que eu tive o privilégio de conhecer um pessoal bacana fizeram uma festa de Halloween lá no meu chalé e é isso aí galera valeu forte abraço aí e até o próximo vídeo do Clube de Aventura Atma